Bom dia família, gente, um candidato de Bom Lugar, tá precisando de 100 motos, 100 motos, por exemplo, o mototaxi, me deu o recado, quem quiser ir pra Bom Lugar, vem no meu PV pra alinhar, pra gente ir lá em Bom Lugar, quem quiser ir, por favor. Bom dia, meu povo do grupo, muita treta, tá rolando um áudio aí, dizendo que o pessoal de Bom Lugar tá precisando de 100 motos, pra arrumar 100 motos, não sei se é Ibarcabau, lá da pedra, tá o comentário, gente, quem tá falando é Rogério Pitbull, é mentira, quem tiver sua motozinha aqui no Rotar aqui, não precisa vir ninguém, tá entendendo? Porque aqui o ambiente nosso aqui é pro nosso povo de Bom Lugar, pros eleitores de Bom Lugar, escutar a proposta da pré-candidata prefeita Luciane Costa e dos pré-candidatos vereadores, viu? Quem tiver, pode esparir esse áudio, quem tiver suas motos, seus carros, que não votar em Bom Lugar, não precisa vir, viu? Não precisa, não tem combustível pra ninguém, porque não pode, até mesmo não pode, não tem pra moto, não tem pra carro, não tem pra ninguém, valeu? Não adianta esse fake news, tá falando isso, porque não adianta que a gente não quer se enganar, nós quer a realidade, nós quer a realidade, tá entendendo? Tem muita gente que quer impressionar algumas lideranças de alguns povoados, né, trazendo pessoas de todos os lugares do Maranhão. Aqui quem tá falando é Rogério Pitbull, não precisa vir, porque o espaço aqui, que cada 10 mil pessoas, eu tenho certeza que não precisa vir ninguém, que nós vamos lotar isso aqui, viu? Valeu? Muito obrigado aí, obrigado pela atenção e tenha um bom dia.